Bora aqui fazer uma salada de maionese com beterraba e ovo de codor. Já tem uma salsinha picadinha aqui dentro. Era o que tinha na geladeira fiapinha, mas tava tudo amarelinho, bem amarelo. Quando ainda dá pra usar, já aproveita e taca aqui dentro. O vídeo completo já vai tá no YouTube, canal Na Cozinha da Vida com Cacá, como você já sabe. Dá um joinha, compartilha, se inscreve. Dá uma moral. Segue aí nas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaia, Prana X, Facebook, vambora trabalhar. Vamos cortar beterraba. Eu gosto de colocar, na minha da maionese, eu gosto de colocar azeite, gente. Azeite, limão. Eu vou temperar como se fosse uma salada de alface, sabe? Não gosto só do gosto, da maionese. Mas fica muito, né? Frinchinho. Essa aqui é a verdade. Eu gosto de dar um temperinho. E a salsinha se colocar bastante, fica gostoso. Mas como tem pouquinho, qual é o pouquinho que tem, claro? Óbvio. É melhor um pouquinho que nada, né? Aquele velho ditado. É melhor pingar do que secar. Com certeza, né? Aqui. O frango já tá pronto, o macarrão também. Né? Então, já... Eu gosto de... É porque, na verdade, eu ia colocar só a maionese. Eu falei, eu vou colocar um bim de codona pra dar, né? Inclementada no negócio. Precisa? Não. Não precisa. Ah, tem um... Ovo de galinha, pai. Aí também. Ovo de pata. Ovo, bicho, hein? Faz tempo. Gente, tem anos que não comam ovo de pata, hein? Não tem. Nem lembro mais qual gosto. Eu não quero ter um gostador mais acentuado, né? Uma foto, hein? Tem anos que comer. Vamos cortar aqui. E a baguncinha ali depois pra arrumar. Faz parte também. Se não tiver baguncinha, não é cozinha, né? Aqui não é programa de TV, que é tudo, né? Tem alguém lá só rimpando bonitinho com a gente. Na TV é tudo tão, né? Bonitinho. Não é bem assim, não. Por isso que eu já fui lavando a louça, já fui dando ajeitada, senão tá ali a... Um pós-tornado aqui. Cego. É, o negócio fica bagunçado. O que que a gente faz agora? Vê se tá doce, né? Hum. Muito boa. Vai cortar aqui no meio. Tô cortando no meio e colocando. É. Eu vou pegar esses que tão... Mais amassadinho, que esses... Que tão mais inteirinho, eu vou colocar pra enfeitar. Tem uma tática, claro. Que tem, né? Sempre tem, né, meu bem? Tem que ter. Eita. Olha que bonitinho. Agora vamos temperar. Limão, como eu já falei pra vocês, que eu gosto de usar limão. Não é necessário, não. Se você não gosta, não tem problema, tá, gente? Se tiver maçã pra colocar também, não tem problema. Tudo tranquilo. É, aqui não tem maçã. Não tem. A gente usa o que tem. Limão. Acertei. Olha. Quantidade, olhômetro. Sempre. Sempre no olhômetro. Um pouco de sal. Sal a bolsa, tá, gente? Ah, não quero colocar sal. Tranquilo. Maionese e racau, que você tiver em casa. Essa daqui foi a que eu comprei na promoção. Então é a que vai. A mais barata. É. A mais barata, eu gosto mesmo da real, mas eu tô usando essa. A mais barata. A mais barata. A mais barata. A mais saborosa. Hum. Aqui. Tem uma coisa pra colocar isso. Um refratário. Tem que comprar um refratário retangular que eu não tenho. Isso aqui é verdade. Vamos colocar no tapoé. Que tá o outro. E o recratário? Não tem. Tem um quadradinho assim, na verdade. Mas é grande, vai ficar muito grande. Então vou colocar. Vamos usar isso. Tá tudo certo. Aqui eu vou deixar um pouco no freezer pra ficar geladinha que eu acabei de preparar aqui. Então, é bom geladinho. Ah, que eu não gosto de geladinho assim. Tudo bem. Natural. Tudo certo. Vamos enfeitar o negócio. Tinha que ter uma salsinha pra colocar aqui por cima. Fica mais... A salsinha tá toda amarela, mas vamos ver se a gente achou uma folha. Mas acho que eu não vou achar nada. Eu acho que eu não vou achar em lasca, né? Gente. Esse multileio já tá bonitinho. A gente pega uma folhinha amarelinha que tá ali mesmo. Vamos colocar a amarela. Vamos colocar a amarelinha que combina com a gema. Então, quando quer ficar em pé, legal. Quando não quer, não fica. Que beleza. Que beleza. tá disfarçada, né? E aí, ó. Gostaram? O almocinho de hoje tá pronto. É o macarrão, o frango, vamos mostrar aqui direito, né? O franguinho, macarrãozinho, e a salada. E aí? Bora almoçar, gente? Vocês estão servindo? Bora almoçar com a gente? Um abraço, meus amores. Vem, vem. Vamos junto. Vamos junto.